Olá, eu sou o Luiz. Estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar a origem do meme. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Aqui, nesse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas. Bora, Bill. Ops, quer dizer. Bora pro vídeo. Roda a vinheta. Meme. Imagem, informação ou ideia que se espalha rapidamente através da internet, viral, correspondendo geralmente a reutilização ou alteração humorística ou satírica de uma imagem. Desde o início da internet, os memes já tomavam conta da rede, mesmo sem ainda ter esse nome, esse significado. Os idosos da internet, com certeza irão se lembrar do Joga o Chip Pedro. Joga meu chip, Pedro. Joga meu chip. O do Para Nossa Alegria. Para Nossa Alegria. Quando o Senhor, nosso Deus, é alimentado para Nossa Alegria. Para Nossa Alegria. E também do Taca-lhe-pau nesse carrinho, Marcos. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o moro da nossa ovelina. Taca-lhe-pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe-pau, Marcos. Taca-lhe-pau, Taca-lhe-pau, Taca-lhe-pau. Mas eu marco bem. Pois bem, algo, por mais simples que seja, pode se tornar um meme. E ser reconhecido nacionalmente, e até mesmo, internacionalmente. Recentemente, ao entrar na internet, me deparei com várias pessoas dizendo Bora, Bill. E claro, fiquei sem entender nada. Ao pesquisar, notei que se tratava de mais um novo meme. Beberlin Silva, canal vivo. Bora, Bill! A Fera Bill não perde o jogo, Zé. Tá aqui gostando do jogo, gostando do que tá vendo a Fera Bill. Gostando do jogo e gostando do Alô também que é isso. Tá mandando pra ele. Tranquilidade pura da Fera Bill, olha o Gê, mas... Sobe fiel, sobe errado. A bola cai lá no pé do Juninho. Dendo aquela força de pasada, levanta a cabeça e... Ah, ele de Bill, caiu a bola na cabeça do Bill. Bora, Bill! Se garante o Bill, viu? Wesley WS deve ser fã do chão de avião. Bora, Bill! A Fera Bill aí. Esse vídeo foi publicado, na página e no canal, TV Sem Futuro. Onde os criadores de conteúdo, fazem várias publicações. Esse meme Bora, Bill, apesar de ter viralizado somente agora, já faz muito tempo que eles usam esse bordão na página. Bora, mãe do Bill! Bora, Bill! Bill é o treinador desse time, e como dizem aqui em Minha Terra. O narrador fica, mulando ele. Então isso, Bill é mais um novo meme. Que ganhou até uma música. Bora, eu quero ver como o passeio do Bill. Bora, Bill! Bora, mulher do Bill! Bora, Bill! Bora, fim do Bill! Bora, Bill! O meme Bora, Bill, vem dividindo opiniões. Enquanto alguns gostam desse tipo de humor, outros dizem, que qualquer coisa faz sucesso aqui no país. Eu, na minha opinião, gosto disso. E esse pessoal aí, humilde, tem mais a que fazer sucesso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Iremos colocar aí na descrição, o link do canal do pessoal do Bora Bill. Então é isso, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Mas se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Aqui, nesse canal que é supimpa. E lembre-se, até o time do Bill, tem mais chances de ganhar o Mundial, do que o Palmeiras. Até mais! Com o carro, bom que fique bem claro. Com o carro, muito bem claro. Tem o nome de Guerra do Fez lá também. Fez, você é fenomenal. Tem o Fez. Joga duro, Fez. Se isso doido, tá aí. Se isso doido, tá aí. Cara, show de bola. A gente só falta morrer de achar graça assistindo as resenhas lá. É verdade, você fica puto mesmo quando ele fica perturbando. Valeu, valeu, valeu. Rapaz, eu não vou nem na corda, porque se ele começar a sair, eu spangue ele aqui dentro. Porque, assim, tem um negócio, mas que tem hora que me rir. Tipo, é que nem eu falei. Eu falo assim, porra, eu tenho três crianças lá em casa, né? Aí, pequeno mesmo. O meu maior tem 11 anos, a minha filha tem 7, e o meu menor tem um ano e meio. Aí, eu cheguei em casa, aí... Aí, quando eu penso que vou chegar na minha casa, vou ter um descanso, aí começam meus filhos. Pai, seu filho, pai, não sei o quê. Aí, beleza, ramo com o capim. Quando eu chego lá, eu desço, eu mando lá. Bora, bim, bora, bim. Rapaz, isso ali me dá um novo, tô vendo. Vamos lá, raiva. Mas, assim, ele não fala que não tá perto. É só cantar lá e você não vai ter com ele. Entendeu? Sabe, né? Se estiver perto, ele vai gostar mesmo. Com certeza. Aí, a mulher até falou, pra que tu não corta a pôr desse pé de carro? Ele resolve isso. Aí, eu falei, não, deixa esse maldito aí. Tá doido aí. Tá perto aí. Tá perto aí, hein? E, porra, a galera suporta a morra de achar graça aí da, da, dos comentários aqui. Eu estou enxando o Ronaldo e bate bem com a perna direita, mas vai chutar com a esquerda. Se é uma coisa assim. Cara, de onde vocês tiram essa loucura assim na hora? Rapaz, é tudo na hora mesmo. Não tem como não. Porque tu não carimba nada. Só gol contra, mano. Ah, é só gol contra. Não adianta. Carimba nada. Carimba nada. Primeiramente que é muito feio, né? O jogador. E segundo... Sem contar porque lá vários vídeos aí é perdido.